Bom dia meu povo Boa tarde, boa noite E uma boa madrugada Pra você que vai nos assistir aí Nesses horários, certo? Então, estamos aqui E vamos dar início aqui a mais um vídeo, pessoal E a gente pede aí a colaboração de vocês Pra vocês que gostam de nos assistir E se você gostar Você já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Deixa teu joinha Pra ajudar a gente, pessoal E nos estar aí incentivando A produzir cada vez mais conteúdo Bacana aí pra vocês, certo? E a gente aí Já agradece demais aí a vocês Tá? Por tudo E é isso aí, pessoal Vamos agora Conteúdo de hoje, pessoal Vamos estar aí Retomando aí A construção do Barraco, certo? Da base de apoio da gente Certo? A gente vai estar aí Recomeçando Já fui na mata Já retirei ali uns pau Certo? Pra gente começar Daqui a pouco eu vou novamente Pra retirar outro aqui E é isso Vou estar mostrando pra vocês Um pedacinho do que eu vim fazer Aqui hoje Certo, pessoal? Então Fique com a gente aí E vamos pro vídeo, pessoal Tchau, tchau! 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 Pessoal, ó Estamos aí fazendo, certo? Depois a gente vai Amanhã a gente vai dar aí Os últimos ajustes, certo? E vamos trazer prego também, ó Isso aqui ficou meio torto aqui Mas a gente vai Vamos erguer ele aqui, ó Certo? Todos esses pedacinhos aí Que tá passando A gente vamos É Deixar ele todo igual, certo? Aqui, pessoal Nesse pau aqui, ó Fininho A gente vai retirar ele aqui E vamos colocar uma estaca grossa, certo? Porque Aqui, pessoal A gente vamos A gente vamos fazer aqui o Vamos tampar aqui essa parte Certo? Essa parte aqui vai ser tampada Ok? E E talvez também essa outra parte de lá Por conta da chuva, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Então a gente vai tirar Então a gente vai tirar A gente vai tirar aí vara, certo? E vamos estar tampando esse lado aqui E o lado de lá Por conta da chuva Ali seria uma porta Seria não, né? Vai ser E é isso Tá? Na verdade A gente vai mostrar aí É Tampando ele todo aqui De De vara, certo? Vamos Vai ficar bem bacana aí, pessoal Como se fosse fazer Uma casa de taipa mesmo Só que É Não vou colocar o barro, certo? Só a vara Só as vara aí E ali, como eu já falei Tá daquele jeito ali Meio torto É porque ainda não tá pregado, certo? A gente vai trazer o prego amanhã E E essas vara mais torta que tem aí A gente Vamos estar tirando E colocando outras aí Que Seja bem bacanazinha aí, certo? E E ela vai ficar bacana A gente vai estar cobrindo aí Com telha brasilite É E é isso, pessoal Aí a gente vamos ter agora Onde a gente É Se amparar aí Da chuva, do sol E podemos aí Até passar Vim passar um Final de semana, né? Vim no sábado E ir pra casa Só a tarde Tá? A gente também vamos fazer Começando aqui Tudo do zero E infelizmente A gente Não tem recurso, né? Agora pra Fazer aí O que a gente quer Certo? Então é isso Enquanto não aparece A gente tá plantando A gente tá Fazendo algumas melhorias Além Além de ser pouca Mais a gente tá fazendo Certo? O importante é não ficar parado E não desanimar, né pessoal? Então é isso É Tá ficando bacana aí, ó Como vocês sabem A gente teve que diminuir Mais um pouco Porque os pau Ficou pequeno E ela tá boa assim, né pessoal? Desse tamanho Não precisa ser também Exagerada, não Aí a gente Vamos deixar ela Bem bacaninha aí Certo? Então vocês acompanhem aí Pessoal Que esse é só o primeiro vídeo De uma série aí Que a gente vai tá Produzindo aí pra vocês Certo? Sobre esse Essa base de apoio Aqui da Mini Chakra Informação E é isso pessoal No vídeo de hoje Então se você gostar Você já se inscreve no canal Deixa seu joinha Ativa o sininho de notificações E E se você puder Você dá uma compartilhada aí Né pessoal? Compartilha aí E é isso Agora eu vou tá passando aqui É o O inseticida Nas laranjeiras Novamente Certo? E Vamos pra frente Olha o milho aí pessoal Como o milho tá bacana Graças a Deus Tá vendo aí? Tá bacana demais pessoal Graças a Deus Olha aí A visãozinha Do Do Barracozinho Então é isso Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tô aqui pertinho do poço Deu uma chuva pessoal Acho que ele Ele por ser ó Se ajeitou aí as manilhas Deu uma chuvada E Deve ter retirado aí A O barro que tava lá embaixo E ele não tá mais torto Tá? Ficou bem bacaninha agora Bem bacaninha mesmo Então é isso Aqui a As morangas pessoal Olha aí Já tá Com Flores Certo? Alguns já estão com flores Aí ó Já estão começando A enramar Certo? E é isso pessoal Daqui uns dias aí Vamos ter aí Um gírimuzinho aí Se Deus quiser A visãozinha Daqui de cima A gente vamos Estar concluindo aí Pessoal E Vocês seguem aí A sequência Valeu? Pessoal Olha Que pena Que pena pessoal Tá vendo aí O que é que o sol faz Pegou aqui Rachou a melancia Uma pena pessoal Uma pena Olha o tamanho Dessa melancia Olha o tamanho pessoal Ainda verde Verde E ela Rachou Infelizmente É uma pena O que é que a gente vai fazer Pessoal Vou tirar ela Vai jogar fora E vamos ver aí O que é que pode Se pode aproveitar Porque Ela é muito grande Pessoal Essa melancia É muito grande E a gente Perder assim Infelizmente É isso que acontece Se eu só bater Diretamente nela Pessoal Eu cobri Mas Cobri ela aqui Mas Não deu muito certo Aí temos Essa outra aqui Deixa eu olhar Ela Espero que Ela não esteja Rachada Essa aqui Ela não está Rachada Pessoal Não está Não está Rachada Graças a Deus Descobri aqui Vou tirar Aquele mato E cobrir Mais ainda Pronto Pessoal Agora A gente já fez Aqui o trabalho De cobrir Todas as melancia Cobri Bem coberta Certo Estão todas Assim agora Porque não tem Mais folha Só é para Cobrir Então a gente Teve que estar Retirando aí Matos Aqui tem Uma também Daí De outro lado É daquela parte Lá Ali Cadê ali Está trazendo Para cá Certo Aqui o sol Estava rachando Pessoal Estava rachando A melancia Toda Toda Uma das maiores Uma das maiores Que temos Aqui Rachou Está vendo Aí pessoal Rachou Infelizmente Isso É o sol Pessoal Se o sol Bater O sol Pleno Então ela Vai rachar Antes de ontem Choveu Choveu Muito 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 Mesmo Por aqui Mas Já Ontem Hoje Não choveu Então o sol Bate Mesmo em cima Ela estava aí Sem nenhuma proteção E bater Ela racha Mesmo Não tem Esse negócio Não Mas A gente Segue Firme e forte Pessoal A gente É Não vai Desanimar Não Vamos Para frente E é Isso aí Olha aí O milho Pessoal Que coisa Linda Como está Aí Lógico Que vai ter Uns maiores Que os outros Mas Todos foram Adubados Aí pessoal Com a mesma Quantidade De adubo É Até Ela está mais fraca Por isso Que ele está assim E Mas A maioria Está tudo Verdinho Pessoal Graças a Deus Olha aí Graças a Deus A maioria Está assim Só benção Olha aí